E aí Passou o B1 Tu matou o Dube aí? Passou muito a coisa fazendo bem Mais um, mais um Um ficou vivo, tá me dando costa Murph Porra, os cara vem pisando Ixi, o moleque tá em cima da Kaiosh Eu vou subir Espera Aham Estou indo Vai ter uma Vai ter uma Mas tem um E aí Vai ter uma Vai ter uma Vai ter uma Tem um marcado de cerca Eu estou com oavo de HP literalmente Deixa eu vou na frente Deixa eu na frente under Andaba também Tem aqui já Com o vomita Esmoca Olha que tá Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui em frente. Caralho, cara, o cara tá me travando, mano. Tá ali dentro do bomb, não saiu. Vai dar a cara no fundo agora, vai abrir. Fundo B, deixa eu fundar aqui dentro, eu vou tumbar a cena aí. Nossa, você já viu? Tá recarregando. Caralho, o cara já tá ali, velho. Eu acho. Curado na laje, hein? E você, cara? Falou que você quer, né? Ah, eu tirei de capo, mano. Caralho, velho. Onde? Tá, tá aí da corredorzinha, né? Tô vendo você, tô vendo você. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, tô no B aqui, meu chão. Tudo certo. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com zp mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Olha o outro. Mano, esse cara tá tudo... Tem MF, tem sala. Mano, esse cara tá tudo... Vai, tem mais um pra caralho, mano. Que isso, Edmilson? Valeu pela raid, meu querido. Tamo junto, o paraíba mais feio do Crossfire, mané Aê, Edmil, já tô com o kit novo, entendeu? Z8 liberou aqui pra nós, ó Pega, a gameplay de qualidade, mané Fortaleceu Caralho Qual é o seu talento aqui, talento aqui, talento aqui Dois Então dá Só coach fazer um CFS igual às últimas Cara, geralmente essas coachs é tudo igual, viado De mercado negro Tudo igual a minha cabelha, na real Mas coach Biff é igual a minha cabelha Felizmente a Demi não pode mais como, ter Ter codiguinho, né Demi Ficar roubando pra tua conta, porra Não dá fazer a gameplay, vai Ficar roubando a porra Dos códigos dos caras pra tu, porra Piranha Dereck repula mandou dois reais, dois pila pra ajudar a comprar a coca Vão junto, mano Porra, que coca é essa que é dois quantos? Caralho Caralho, dois reais pra ajudar na coca é de sacada Caralho, que coca é essa, viado Quer tentar pegar esse kit aí, 140k Maluco, tenho dinheiro não, filho Tua conta tá com 140k, se eu toco a conta roleto É rapaziada, faz um pix aí pro pai, só pro pai e a gente terminar de roletar essas caixas Que deram Quer dizer, pera Caralho, mas eu to tomando bala atrás do bagulho Mano, Amaral, eu preciso muito aqui pra gente lançar ponto, cara Partiu Limeira, mano, hein Eu faço parte da empresa Sou seu sócio Não, mano É que tem 39, né, mano Será que não? Essa daqui é a conta da sua proletariagem, entendeu? Vai pra você ganhar uma tweet, Gabriel Vai pra você ganhar uma tweet, tricking Ó, vai lá Olha isso, mano O trade vem muito forte Picote, vai tubu aí, cara Vai tubu, picote Tá fundando igual a merda Pô, mas tá todo mundo lá, velho Tá certo aí, tava 4x0, tá quanto? 5x5 Caralho Tentou jogar no erro dos caras, mas os caras não erram Os caras são muito bons, mano Aê, porra Enfim, um erro Meu Deus O outro que errou tudo ali, né 2x9, filha da mãe Me mostraram as costas, tá tudo ali Ambuara, mané 2x0 Manozinho, peguei me atu ontem de madrugada Me ajuda a pegar imortal? Exclamação, no job Só chamando o Instagram Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho